Boa noite, Sr. Presidente, demais vezes, todos e todas que estão aqui presentes nessa casa, as pessoas que estão nos acompanhando pela nossa página do Facebook. Quero hoje começar agradecendo a Deus por essa chuva maravilhosa e agradecer também pelo bom da vida, por hoje poder estar aqui mais uma vez usando essa tribuna. Hoje eu vou começar a minha fala parabenizando sim o nosso prefeito Luciano de Noé e a secretária de Educação, José de Maceiro, por a distribuição dos kits, kits esses de merenda escolar, que foi distribuído a todos os alunos matriculados na rede municipal. De acordo com o momento em que estamos vivendo, com toda a segurança que se exige nesse momento difícil que estamos enfrentando com essa pandemia. E também ressaltar a qualidade dos produtos que foram distribuídos nos kits e a responsabilidade que se teve com essa distribuição. Fiquei feliz em saber que na terça-feira, 70% dos pais ou responsáveis já haviam recebido os kits de merenda escolar. Falando em kits de merenda escolar, venho aqui hoje fazer noção a uma matéria de um certo blog da cidade onde supostamente o ex-gestor Murilo disse que eu era mentirosa. Na sessão passada, eu trouxe impressa a matéria da DPU. Lá está bem claro que qualquer pessoa que olhe e que visualize a matéria pode verificar o que eu falei e que eu não faltei com a verdade. Repito, o prefeito só fez a distribuição dos kits de merenda escolar depois que foi notificado pela DPU e o povo sabe disso e os vereadores de oposição também sabem disso. Hoje, qualquer pessoa tem acesso à internet, tem acesso às matérias e pode verificar. E só depois de notificado e o município de Macajuba ter se tornado réu foi que ele cumpriu a lei que distribuiu os kits. A DPU pediu sim a desistência da ação em 20 de outubro porém, essa ação ainda está corrida e não teve nem decisão de juiz. E eu não quero ficar me alongando muito mais sobre isso não porque eu estou aqui, tenho consciência do que eu estou falando e as provas não me deixam mentir. Sobre esse modo, que inclusive eu já movi uma ação por conta de uma matéria mentirosa que fez sobre mim já pedi ao meu jurídico para tomar as medidas necessárias. Quem é o ex-gestor? Um perseguidor? Que se achava acima das leis? Aqui, nessa casa, se encontra duas pessoas ou melhor, dois vereadores vítimas da perseguição do ex-gestor eu, vereadora Fabrícia, e o vereador Célio, que não me deixa mentir. Somos prova-viva da perseguição. Nobre colega, eu consigo dar uma parte só para mim? Conselho sim. Quando eu falei que foi perseguido, eu falei funcionário da educação e era funcionário da saúde. Era só isso que eu queria corrigir. Obrigado. E eu, nobre colega Célio, e acredito também que a vossa excelência até agradece ao ex-gestor por ter nos tirado da nossa zona de conforto. Às vezes, o mal que nos aflige acaba sendo o bem que nos transforma. O povo macajuense, ex-gestor, já deu a resposta nas urnas. Eu acho melhor, como dizem aí o povo macajuense, aceita que dói menos. Quero dizer também, neste momento, que sou mulher, mãe, guerreira, estou vereadora hoje, sou professora e não vou me calar com tentativas de intimidação de quem quer que seja. Como disse durante toda a minha campanha, lugar de mulher é onde ela quiser. Quero mandar um abraço hoje especial a todas as mulheres guerreiras que, como eu, não se calam, não se intimidam diante dessa sociedade onde se impera o machismo. Quero hoje também parabenizar o nosso prefeito, Luciano de Noé, pela iluminação do nosso município. Parabéns, prefeito. Cada dia ficando melhor, cada dia resolvendo um problema. E digo também, Luciano de Noé não é Deus para fazer milagres. As coisas têm que ser resolvidas aos poucos. Nem Deus agradou a todos. Imagina um ser humano. Sei o meu papel como vereadora. Estou aqui para fiscalizar. E sei que todos os edifícios também aqui estão. Precisamos sim fiscalizar quando estiver errado. E precisamos se elogiar quando estiver certo. Se eu for falar de perseguição, eu acho que eu levo o meu mandato todo e não termino. Porque foram muitas. Na minha família, então, Se quiserem, depois eu vou citando uma a uma E de várias outras pessoas próximas Que a gente vê tantos relatos Acabou, chega de ditadura O povo mostrou que queria a mudança E o povo vai ter sim essa mudança Viva a democracia! Viva a democracia! Viva a democracia! Boa noite! Todos se cuidem! Fiquem em casa! E que Deus nos abençoe!